Ó pessoal, lembra que eu falei pra vocês que eu tava com essa gapizinha aqui ó, Inky Tank 416, né? Que eu encontrei aqui os cocôzinhos de rato aqui, né? Urina, marca ali na placa, ó, tá vendo? E tem mais aqui, ó, olha a nojeira que tá essa fita encodre aqui, tá? Olha isso aqui. Tá, vou passar um álcool isopropílico aqui só por desencargo, mas, né, já vamos orçar pra trocar isso aqui. O carro dela, ó, ó, tô fazendo um pouquinho de pressão aqui, ó, pra ele movimentar, ó, ó, pesado. Então vamos ter que limpar isso aqui, remover toda essa sujeira, tá? Trocar aquela plaquinha ali pra gente fazer o teste novamente.